Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar dando início a uma produção aqui de um jogo de banheiro de duas peças, tá? Eu vou estar fazendo aquele modelo lá do canal da Mari Souza Crochê, tá? Do jogo de banheiro Amore, tá? Eu vou estar utilizando aqui, pessoal, ó, esse azul turquesa, eu acho que é um azul turquesa, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, tá? Eu vou estar utilizando esse azul aqui, ele é da Apolo, a cor dele é 2194, tá bom? Vem 627 metros. E para fazer a base lá, que é uma base com coração, eu vou utilizar esse rosa aqui, que é um resto, um resto não, né? É a metade do cônico é cheio, ó, acho que eu tirei só um pouquinho, para estar fazendo as duas bases, tá? Ele é da Euro Roma, a cor dele é 500 rosa, tá? Vem 610 metros. Vou estar utilizando a minha agulha 4, como vocês sabem, eu utilizo a agulha 4 porque meu ponto, ele é apertado, tá bom? Pessoal, então, no início do vídeo já vou pedir para vocês aqui deixarem um like. Quem não for inscrito, já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho no modo todos, tá? Para toda vez que sair vídeo, vocês serem notificados. Então, eu vou dar início aqui com o rosa, para fazer as basezinhas de coração lá. E depois o resto do tapete, né? A principal parte eu vou fazer com este azul turquesa aqui. Vai ser um jogo de banheiro, duas peças. Então, fiquem aí até o final do vídeo, que no final eu posto para vocês todas as informações e também o valor de venda, tá? É uma sugestão do valor de venda. Então, bora lá para o vídeo? Voltei aqui com vocês já, pessoal, ó. Já fiz aqui a base, tá? Esse aqui vai ser o tapetinho do chão, tá bom? E também esse daqui vai ser a tampa do vaso, tá ok? Fiz, então, essa base aqui, ele é bem facilzinha de fazer porque ela tem bastante repetição, né? Os coraçãozinhos. Agora, pessoal, que eu já fiz essas bases, ó. A base do tapete tem um, dois, três, quatro coração. A da tampa do vaso tem só dois, tá bom? Então, eu já fiz aqui. Me sobrou ainda bastante do rosa, ó. Como vocês podem ver. Eu vou usar mais dele para fazer o detalhe também depois no bico, tá? Então, agora eu vou estar vindo com o azul. Agora eu vou estar abrindo aqui, ó, esse azul aqui. Para fazer aqui a base, tá? Quando eu voltar para vocês, eu já vou estar com as duas bases prontas. Faltando só o bico, tá, pessoal? Então, fiquem aí até o final para vocês verem, ó. Ele é um modelo bem rápido e bem fácil de fazer, tá? Eu acho que vai ficar bastante bonito, né? Com essa combinação aqui de rosa com azul. Então, bora lá para o vídeo? Pessoal, já voltei aqui, ó, com vocês. Com o jogo de banheiro amor e pronto. Ele já tá finalizado. Eu só vou passar agora para vocês as informações de quanto que eu utilizei. Desde os corações até essa parte da base. E depois eu vou passar também o total do bico, tá? Eu não pesei intercalado as cores aqui do rosa e do azul no bico. Então, eu vou passar o valor total do peso que deu nos bicos, tá bom? E também, depois, o valor total da redinha. Já com a pérola e com o bico da tampa do vaso, tá bom? Então, o tapete com esses quatro corações aqui, o tapetinho com os quatro corações, eu utilizei no total de 70 gramas no rosa. Para fazer os quatro corações, tá bom? Já na tampa do vaso, para fazer dois corações, eu utilizei no total de 40 gramas desse rosa aqui. E dessa base azul, no tapetinho grande, foi no total de oito carreiras, tá? Eu utilizei no total dessas oito carreiras do azul, 204 gramas no tapete. E na tampa do vaso, são sete carreiras, tá? Diminuiu uma. E eu utilizei no total de 119 gramas do azul pra tá fazendo. E aqui nessa parte rosa, que é uma parte só de pontos fechados, eu utilizei aqui no tapete grande, no total de 27 gramas, tá? E na tampa do vaso, eu utilizei no total de 13 gramas, pra fazer essa carreirinha de pontos fechados. No bico aqui, que ele é um bico com ponto puff, ó. E depois, aquele ponto caranguejo que volta pra trás, em pontos baixíssimos, eu utilizei no total aqui nesse tapete, no total de 25 gramas, pra tá fazendo o bico no tapete grande, tá? E na tampa do vaso, eu utilizei no total de 49 gramas, contando já com a rede, tá? Porque eu não contei aqui, não pesei a redinha separada, tá? Então, contando com a rede e com esse bico aqui, já com as pérolas, deu no total de 49 gramas, tá? O tapete da tampa do vaso, pesando no total de 220 gramas, tá? E o tapete grande, ele ficou pesando no total de 419 gramas, tá? Então, se juntar os dois juntos, daria já um cone de barbante pra tá fazendo esse joguinho de banheiro, tá? Lembrando que eu vou deixar pra vocês o link da videoaula, que é lá do canal da Mari Souza Crochê, aqui na descrição do vídeo, tá? Do jogo de banheiro Amore. Ela tem dois modelos, ela tem esse modelo com ponto puff, tá? E também um outro bico, que é mais simples, tá ok? E aqui, pessoal, onde eu fiz aqui esse bico aqui, eu fiz somente uma carreira, ela fez duas, tá? Eu fiz uma porque o tapete já tava ficando bem grande, ó. Ele ficou bem grande, eu já vou passar as medidas pra vocês. A tampa do vaso ficou bem perfeito, ficou as medidas corretas que tem que ficar, tá? Mas se vocês quiserem fazer duas carreiras com esse bico, vocês fazem, tá? Eu resolvi fazer uma só. Então, o tapete grande, ele ficou medindo 67 de comprimento por 44 de largura. Já a tampa do vaso ficou por 46 de comprimento por 38 de largura, tá? Ficou um tamanho bem bom. E eu vou passar pra vocês também a sugestão de venda. A sugestão do valor de venda é no valor de 60 reais, tá? Lembrando que vai depender aí de quanto você tá pagando o seu barbante. Se você paga mais caro, obviamente, o valor da peça tem que ser mais caro, tá ok? Vou deixar aqui o meu Instagram aqui em cima, pra quem quiser ir lá dar uma olhada nas fotos que eu posto por lá. Ok? A redinha que eu fiz aqui atrás, ó, pessoal, é uma redinha simples, tá? Eu fiz aqui, iniciei com sete correntinhas e depois eu fui diminuindo, tá? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E depois, eu só fiz aqui, ó, as correntinhas. Eu só não me lembro quantas correntinhas eu fiz. Eu fui medindo pra ver no tamanho que ficava bom pra fazer um topzinho. E depois, eu já coloquei as pérolas, tá? O que falta aqui ainda é só fazer os arremates, tá? Dos fiozinhos. E depois, aqui na peça, colocar a etiqueta, tá bom? Tem que fazer, porque aqui ficou bastante arremate, né? Porque tem bastante troca de fio, tá? Mas ele é bem simples de tá fazendo esse joguinho de banheiro. Tá? Então, foi assim que eu fiz a redinha da tampa do vaso. Quem quiser fazer ela um pouco maior, eu acho que é só aumentar aqui, né? Uma carreira, porque aqui nesse tapete grande, eles são oito carreiras, tá? E aqui, na tampa do vaso, são sete, tá? Então, quem quiser aumentar, se aumentar uma carreira aqui e quiser fazer mais uma carreira desse bico, também vai ficar bom. Não vai ficar muito comprido, tá? Eu não gosto de fazer muito comprido, porque se tu coloca essa parte aqui de trás, na hora que tu vai abrir a tampa, ele cai, tá? Então, eu prefiro fazer assim. Ainda não deixou o like? Deixe o like aí. E quem ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. E também deixe o seu comentário aqui embaixo, tá ok? Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E eu aguardo, então, vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.